Olá, o glaucoma é uma doença que atinge os olhos e tem como principal causa a elevação da pressão ocular. O problema pode se agravar de maneira silenciosa, sem apresentar nenhum sintoma. E é aí que mora o perigo. Se não diagnosticado e tratado de forma precoce, o glaucoma pode comprometer a visão ou até mesmo provocar cegueira. Algumas doenças oftalmológicas, dentre elas o glaucoma, têm um caráter silencioso. Estão atuando, a pressão do olho pode estar mais alta, o negro pode estar sendo acometido e o paciente não sentir nada. Dessa forma é importantíssimo o rastreio para que a gente possa detectar de maneira precoce a doença. Além da pressão ocular elevada, há outros fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma, como o diagnóstico da doença na família, diabetes e alto grau de miopia. Quem tem acima de 60 anos também deve redobrar a atenção e procurar atendimento oftalmológico. Uma vez que a gente consiga diagnosticar a doença, aquele paciente pode receber o tratamento, o tratamento adequado. Existem vários tipos de tratamento para o glaucoma, seja com uso de colírios, laser ou até mesmo nos casos mais avançados, mais graves, dispomos de cirurgias que podemos oferecer para esses pacientes. Além do diagnóstico precoce do tratamento adequado, o acompanhamento longitudinal desse paciente é interessante para que a gente consiga preservar a visão desse paciente pelo máximo de tempo possível. O Hospital Geral de Fortaleza é referência no tratamento de glaucoma. Os pacientes são encaminhados à instituição por unidades básicas de saúde. O Hospital Geral de Fortaleza dispõe de uma equipe de médicos oftalmologistas e especialistas em glaucoma, aliados à equipe multidisciplinar, para ofertar o melhor tratamento e acompanhamento para os pacientes que têm um diagnóstico de glaucoma.